Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que eu trouxe pra gente hoje, uma especialidade da cozinha mineira Arroz à mineira, gente, é muito saboroso, muito prático de se fazer e o melhor, deixa o seu almoço ou seu jantar com aquele toque especial que só os mineiros tem Então já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo aqui no canal e marca o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos E agora, vamos para o passo a passo dessa delícia de hoje E aí, pra essa especialidade mineira de hoje, nós vamos precisar De duas xícaras de arroz já cozido Duas perninhas de calabresa defumada da fina cortada em cubinhos Cerca de 100 gramas de beco, cortada em cubinhos também Dois ovos Pimenta calabresa, eu tô usando a calabresa, mas se você quiser usar aquela dedo de moça também cortadinha, pode ser ela Meia xícara de batata palha Meio maço de couve picada E uma colher de manteiga Aqui numa panela nós vamos derreter A manteiga Vamos pegar o nosso couve E refogar ele aqui nessa manteiga É só até ele ficar al dente, tá gente? Não precisa ser totalmente cozidinho Então aqui já é o ponto ideal Podemos desligar e reservar esse couve Agora aqui numa outra panela A gente vai colocar um pouco de azeite E vamos fritar o nosso beco Não precisa ser tão frito queimadinho, tá gente? Agora que o beco já está quase todo fritinho Podemos adicionar a linguiça Aí os dois terminam de fritar juntos Tudo fritinho, vamos adicionar os dois ovos aqui Ele vai fritar junto com a nossa linguiça e o bacon Olha só que lindo que fica, gente Olha só o fenômeno Que coisa ruim esse negócio está ficando aqui Então a gente só dá uma mexidinha Não fica mexendo o tempo todo aqui Para deixar ele fritar os pedaços Para a gente sentir pedaços de ovos No nosso arroz Então não fique misturando Para não quebrar demais Depois dos nossos ovos fritinhos Aqui com a linguiça e com o bacon Vamos adicionar O nosso arroz Vamos misturá-lo Diminua o fogo Agora podemos colocar um pouquinho Da pimenta calabresa aqui Mistura-se novamente A pimentinha, gente Dá um sabor especial Dá um charme no final E agora por último A gente adiciona a nossa batata palha Vamos misturar Agora já podemos desligar o nosso fogo E agora é só servir com o nosso couve E partir para o almoço Então vamos agora Colocar em uma outra vasilhinha, né? Olha só o resultado final Do nosso arroz, gente Que coisa linda é essa aqui E agora vamos ver Se é saborosa também Já deixou o seu like No decorrer do vídeo? Se ainda não deixou Deixa aí E se inscreva Se ainda não for inscrito, hein? Um pouquinho de couve junto Para dar aquele complemento Simplesmente divino Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau!